Os Jogos Olímpicos de Tóquio chegaram ao fim. Aliás, dormiu bem essa noite? Bom, apesar das noites mal dormidas, os brasileiros têm muitos motivos para comemorar. Batemos o recorde de medalhas conquistadas em uma única edição dos Jogos. Foram 21. Superamos Rio 2016. Então, palmas para os brasileiros. Para comemorar e para matar um pouquinho a saudade dos Jogos Olímpicos, separamos cinco momentos inusitados dos Jogos de Tóquio para vocês nesse vídeo. Para começar, o técnico da seleção masculina de vôlei da França parece estar em forma. Ele deu um peixinho para salvar uma bola, conquistou o carinho do público, a medalha de ouro e a admiração dos jogadores. O treinador foi até jogado para cima no final de tudo. Agora uma coisa, acho que os dentistas lá do Japão estão faturando. A gente já falou em outro vídeo por aqui que duas atletas de vôlei da Turquia se chocaram e uma perdeu um dente. Lembra? Pois é. Agora um britânico do salto com vara levou um sarrafo na fuça, ficou banguela e mesmo assim sorriu para a foto. Isso é que é positividade, hein? Agora aquela história de comemorar antes da hora, dar azar, será que é verdade? Não sei, só sei que uma ciclista holandesa cruzou a linha de chegada lá, crente, crente, toda empolgada, só que a austríaca já tinha chegado em Tintela. Ela ficou com a prata. Agora o holandês da vela, ele apostou numa vibe avatar. Estilo, hein? Ou não, mas deu certo. Ficou com o ouro na classe RSX. Agora nem os cinegrafistas lá no Japão tiveram tranquilidade. Esse rapaz aí foi atropelado por um skatista australiano da modalidade parque. Mas ficou tudo bem com os dois. Agora não digo o mesmo do nosso coraçãozinho, porque eu já estou morrendo de saudade dos Jogos Olímpicos. Ainda bem que daqui a três anos tem mais. Paris 2024. Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre os Jogos Olímpicos. Agora eu vou voltar para a redação e nos vemos de vez em quando aqui nas redes sociais, hein? Um beijo, gente! Um beijo, gente!